Sextou, sexta-feira abençoada, a primeira sexta-feira do mês. Chegamos ao Novembro Azul. Novembro Azul é uma campanha também para os homens. E hoje, nada melhor de abrir o nosso podcast, primeira sexta-feira do mês, com essa galerinha aqui sinistra. Hoje nós trouxemos aqui o professor Alan Cortinhas, que é da equipe Astrafight Team, representando aqui a galera de Santa Catarina. É onde eles vão contar umas histórias aí dos planos e projetos e essa galera também vai estar viajando para Santa Catarina. Mas nós vamos falar tudo aqui. Temos também o Tiago Marcolino, que é do município de Presidente Figueiredo. Tiago é o? Estado Civil. Solteiro. Solteiro, galera. Então, já temos um aqui, Estado Civil Solteiro. As meninas aí podem entrar. Nós vamos estar aqui colocando a história do Tiago. E o Carlos. O Carlos é daqui de Manaus. Estado Civil, Carlos? Namorando. Namorando. Então, a namorada aí fica atenta. Se eu fosse a namorada, eu já pedia para noivar. Porque depois desse podcast, ninguém vai sair como entrou. Todos vão ficar assim, muito além das suas histórias. Mas eu quero aqui agradecer. Brincadeira, né? A gente tem que descontrair. Eu quero agradecer a presença do professor Alan, do Tiago, do Mar, do Carlos, né? E dizer que nós vamos estar aqui abrindo as portas também para você, atleta, que quer contar a sua história, que está precisando divulgar a sua imagem, que está querendo patrocínio. Assim como esse podcast chegou na sua casa, ele vai chegar na casa de muita gente, muitos patrocinadores. E aí eu quero que o professor Alan Cortinhas fale um pouco, se apresentando aqui para a nossa galera aí que está nos assistindo, essa sexta-feira abençoada, hein? Ah, o professor Avalesca, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos os amigos aí que estão assistindo, estão conectados aí no portal N9, né? Todo mundo que segue o nosso trabalho, nossos projetos sociais, é só agradecer mesmo. Eu sou o Alan Cortinhas, sou filho da professora Inocência, do seu Orlando, tenho 37 anos. Sou faixa preta de luta livre, sou líder de um dos maiores projetos sociais que tem aqui na cidade de Manaus e no Presidente Figueiredo também. Sou apaixonado por vidas e amo transformar esses jovens aí através do esporte para tentarem ter um direcionamento na vida e serem alguém, né? Esse é o Alan, garoto extrovestido e trabalhador. A galera aí está começando a interagir. Como é que está o áudio? Estão pedindo para o professor Alan falar mais alto. Está pertinho? Como é que está o áudio? Estão dizendo que o áudio aqui está um pouco baixo. O meu está ok? Vocês podem interagir, tá? A academia aí que está interagindo, o Wendel Santos, vamos lá, o Diego Rocha. Vocês também podem estar fazendo perguntas, interagindo, tá bom? Mas fala aí, professor Alan, só para a gente ajustar aqui. Melhorou? O que vocês acham aí? Oi, oi. Estão escutando? Tudo certo, hein? Tudo certinho, né? Então tá, cadê o Tiago, o Tiago Marcolina? Ele está rindo aqui. Tiago vem de Presidente Figueiredo. Tiago, quantas vezes você já lutou fora? É a primeira vez? Porque você está indo para Santa Catarina, né? Representar a sua equipe. Conta aí um pouquinho para a gente. Bom dia a todos, né? Nessa sexta-feira. É a primeira vez que eu vou fazer uma luta fora do Amazonas, né? Fico feliz aí pela oportunidade que eu tive, né? O empresário Jean Siqueira, né? Que está fazendo um grande evento, que é o Box Killer. E ele, numa viagem que a gente foi em equipe, eu, o mestre Alan, o Carlos França, a gente foi em equipe lá em Santa Catarina. A gente pôde conhecer pessoas novas e lá onde a gente conseguiu ter essa oportunidade, né? De fazer uma luta em Blumenau, em Santa Catarina. E dia 4 estarei viajando lá para fazer minha preparação lá, continuar minha preparação. E dia 16 estarei fazendo a minha luta lá. Fico feliz, né? Tá. Pelo convite também de estar aqui por hoje. Tá. Tiago, então, vai estar aí representando a nossa equipe, a equipe deles, né? Eu falo o nosso porque já está aqui na mesa, uma única, né? A equipe Astra Fight em Santa Catarina. E o que a gente deseja aqui, o podcast Formando Campeões, Portal e TV Inove, toda a galera que está assistindo aqui, vocês possam representar o nosso Amazonas e trazer aí a medalha, né? O que a gente poder estar fazendo aqui por vocês. Mas também a gente tem o Carlos. O Carlos já falou aqui, olha, eu estou namorando. Ele deixou bem sério aqui, então. Tem que deixar claro, senão dá confusão. Galerinha, vocês podem aí estar mandando um alôzinho. E dizer como é o nome da namorada? Cailane. Cailane? Isso. Cailane, se tu não entrou aqui, minha filha, bora começar a entrar. Porque a galera daqui de Manaus vai já entrar. E aí nós vamos falar agora com o Carlos. É a primeira vez nessa viagem? Cara, primeiramente, boa tarde, né? Agora, achei essa uma vez. Então, é a segunda vez que eu vou lutar fora. A primeira foi lutar no Rio, lutei um mundial lá. É, tive um resultado um pouco positivo. Não o que a gente queria, mas conseguimos chegar no pódio. E a segunda vez que eu vou estar lutando fora, a gente recebeu o convite aí do Gian, né? Pra gente estar participando. Ele vai lutar MMA. Eu já vou participar do GP de Luta Livre, que vai ter. Valente Cinturano também. Então, desde já, agradecer pela oportunidade, tá? Aqui, por estar presente aqui também no I9, né? E é isso, cara. Vamos estar representando a nossa equipe, nosso Amazonas e a nossa arte, que é a Luta Livre. É isso aí. Aqui, ninguém vai deixar passar nada. Nós vamos atrás de patrocínios. Nós vamos falar dos atletas. Nós vamos interagir. Eu já quero começar a interagir que o Wendel Santos chamou o professor de panda. Agora sim, panda. Por que panda, professor? Conte pra nós aí. A panda é uma pele que eu tenho desde a infância, né? Cresci no município de Presidente Figueiredo, na Terra das Cachoeiras, ali na minha cidade incrível, que eu amo falar, eu amo sempre divulgar. E é um apelido carinhoso que eu trago já desde moleque, desde a escola, né? Na época eu não gostava muito, né? Ficava meio com raiva, mas depois eu meio que criei um logotipo de um pandazinho pra atrair a criançada e tal pro projeto. E aí ficou esse apelido. E até hoje perpetua aí, né? A brincadeira com os amigos. É isso aí. Professor, o senhor tem um trabalho em Presidente Figueiredo ou em Manaus? É, eu tenho em Manaus, né? Sou professor aqui, resido aqui, trabalho aqui em Manaus. Mas a gente tem um polo em Presidente Figueiredo. Foi onde eu comecei a desenvolver, né? A modalidade esportiva. E hoje lá eu tenho o meu faixa preta, que é o Hélio Júnior, né? Que se chama Cubinho na cidade, todo mundo conhece. E o Cubinho desenvolve um trabalho junto com o Tiago, lá com os jovens, né? De comunidade, desenvolve esse trabalho com a luta livre esportiva e o jiu-jitsu, lá. A Astra Fight Team, ela fica onde aqui em Manaus? É, a Astra Fight Team, ela fica aqui próximo ao ataque, na Avenida Max Teixeira, né? A gente tem a nossa sede lá e tem as filiais também, que fica ali no Santo Teuvina, que é com o professor Simão, o Guilherme, o Eduardo Moicano, que desenvolvem um trabalho lá. Tá, o trabalho da Astra Fight Team é somente MMA? Como é que é? Qual é o tipo de trabalho que vocês fazem com a luta livre esportiva, né? Com a luta sem kimono, o grappling, o nougui. Então, o nosso carro-chefe é a luta livre esportiva. Mas a gente também desenvolve o jiu-jitsu, desenvolve o MMA, né? Com alguns atletas que querem seguir à frente, né? Que querem seguir adiante. A Astra Team, então, ela é representada pelo MMA? Isso, é. A bandeira maior da Astra Fight Team é a luta livre esportiva. Mas o topo da montanha lá de Santa Catarina é o MMA, né? Com o Marcelo Brigadeiro, que é o nosso mestre. E quem é o líder da Astra Fight Team em Manaus? Isso, aqui sou eu, né? Eu organizo meus faixas pretas, meus atletas, meus alunos e desenvolvo o trabalho com eles. E a equipe de jiu-jitsu? O senhor representa por qual equipe? Isso, no jiu-jitsu a gente é filial do mestre Cristiano Carioca. Meu mestrão é um abraço pro mestre. Vai estar assistindo aí daqui a pouco, eu vou estar entrando já. No jiu-jitsu a gente é aluno do mestre Cristiano Carioca. É isso aí, ó. Eu quero estar mandando aqui um aluzinho pra galera que já começou a interagir. O Wendel Santos, Diego Rocha, no Amazonas tem muito moleque bom em Manaus, né? Diego, Diego é um grande amigo nosso, patrocinador também. Ajuda muito, ele representa ali a galera da classe baixa, né? Dos carros reabaixados. Diego é um amigo muito grande nosso, hein? Olha aí, Diego, então um aluzinho aí também do Portal ITV9, né? É o Luan Brian, mandou aqui quatro corações. Eu acredito que é dois, três, dois pro professor, né? Eu sou maior, eu sou maior. É, ele deve ser o pequenininho. É possível, é possível. A Isa Vitória tá aqui com a gente. A Flávia Fernandes, quando chegar a namorada do Tiago, né? Não, do Carlos, aí vocês me avisam, estão entrando. Que aí eu quero mandar um aluzinho pra ela. Samuel Lopes, a Flávia, a Cailane Vitória, só o campeote. É ela aí, eu apareci. É ela, né? É brava. Cailane, tu é brava, né, Cailane? Mano, se eu fosse você, depois do podcast já pediai noivado. Que negócio aqui vai começar a pegar. Agora vai. E é isso, a Rivoneide, né, nossas referências, a Ingrid Alves, isso aí, Carlos. Olha. A cunhada, é a cunhada. Cunhada do Carlos. O Ingrid Alves, o Kemerson John e a galera toda entrando e interagindo. Mas eu quero falar aqui com o Carlos, futuro noivo da Cailane, né? Isso é o Carlos, futuro noivo. Como é que tá a tua expectativa pra essa viagem? Como é que tá a preparação? Bom, é, primeiramente, né, a preparação tá ótima, expectativa maior ainda. É, a gente faz um trabalho muito forte. É, a preparação física a gente tá fazendo lá com o nosso treinador Luiz Gustavo, na Forfit, né, que é, além de patrocinar a nossa preparação física, ele, ele patrocina também a parte da suplementação, que é lá na Topfit. E, pô, a minha expectativa tá muito boa e pretendo fazer boas lutas e, se Deus quiser, a gente sair com um bom resultado. Vai ser um GP lá, né, Carlos? Vai ser um GP de luta livre, então não vai ser só uma luta, né? Vão ser várias lutas. Eu acho que, creio que três lutas pra ser campeão de GP. Então, vai ser adversários fortes, vão ser, mas a gente tá bem preparado pra enfrentar eles aí. Professor, a gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir passagem, hospedagem, alimentação, levar os atletas, né, pra sair de Manaus não é fácil. E como é que o senhor conseguiu as passagens aí desses, desses representantes, né, a hospedagem? Como é que foi que o senhor conseguiu chegar até lá? É, a gente começou a fazer um trabalho de divulgação no Instagram, né? Instagram é a rede mais barata que tem pra gente trabalhar a nossa imagem. E a gente, desenvolvendo esse trabalho sério, a gente começou a correr atrás dos amigos, dos conhecidos, dos familiares. E a gente fez essa campanha. Graças a Deus aí o Carlos conseguiu alguns amigos que ajudaram ele na compra da passagem. E o Thiago também, graças a essa divulgação do Instagram, graças a essa mobilização de pessoas que admiram o nosso trabalho, que curtem, né, essa desenvoltura nossa com o esporte. É isso aí. O podcast Formando Campeões, ele é realizado toda sexta-feira pelo portal ITV9, tá? Pelo canal do YouTube. E aqui a gente dá oportunidade pra vários atletas mostrar o seu trabalho, mostrar o seu potencial. Não tem como o professor, o proprietário de uma academia, ele fazer algo sozinho. Ele tem vários alunos que possam representar o nosso Amazonas, trazer o ouro e tal, só que às vezes falta a oportunidade. Quando a gente soube da história que eles iriam viajar, né, no domingo ele ligou pra gente, entrou em contato. Eu fico muito feliz por saber que o portal ITV9 também tá entrando em Presidente Figueiredo. Eu e o meu esposo, o Robert Castro, já fomos em Presidente Figueiredo, onde aconteceu um evento, por sinal, muito organizado. Na verdade. Né? Gostei muito. Eu achei, assim, muito lindo. E através daquele evento a gente conseguiu... A gente conheceu um atleta que ele ficou sendo fã do nosso trabalho e ele virou chefe de aqui em Manaus. Ele não tinha ninguém. Então, assim, muitas academias treinam por treinar, fazem o trabalho por amor, porque gostam, mas não tem aquele suporte. Então, esse trabalho, ele é muito importante. Rede social. Vocês acabaram de ver que pra ganhar uma passagem, tanto o Tiago quanto o Carlos, eles foram até a rede social. A rede social é pra levantar o camarada, mas também é pra derrubar. Então, que nós possamos saber usar a nossa rede social. Nesse momento, eu peço aí a atenção de todos os nossos colaboradores, seguidores, alunos, empresários. Não é fácil eles conseguiram a passagem, eles conseguiram também a hospedagem, mas eles não conseguiram a alimentação. Então, você sabe que pra você entrar num aeroporto, daqui a duas horas, o atleta come, é que nem crente. Crente come, mano. Mas o atleta também. Então, eles precisam se alimentar. Quando você chega dentro de um avião que não tem um lanche, eles precisam se alimentar, eles precisam se suplementar. Então, assim, graças a Deus que eles já têm o suporte de a passagem, né? E a hospedagem, mas não tem a alimentação. Então, se vocês sentirem do coração de estar ajudando nessa viagem, entre em contato no meu direct, no direct do professor Alain, que aí a gente vai estar ajudando eles. Então, a viagem deles é no dia 4 de dezembro. Nós temos aí quase um mês pra gente estar ajudando eles, que é um evento de MMA. O Diego tá fazendo um desafio aqui pro professor Alain. Ele disse assim, bota eu e o Alain pra lutar. Quem é o Diego Rocha? É o Diego, eu sou patrocinador. Vai dar uma luta pro senhor, ó. É, o Diego é duro, mano. Vai ser difícil essa luta aí, mano. Eu quero mandar um abraço pro nosso blogueirinho, Elias Guimarães, que acabou de entrar e a mãe dele tá mandando um abraço. Ele já fez a chamada, né? Ele já mandou um áudio dizendo, professora, a senhora é muito linda, e já postou aí pelo portal TVI9. Então, esse é o nosso blogueirinho que tá aí fazendo a diferença aí na rede social como blogueiro e atleta. Eu quero mandar aqui também um abraço pra nossa ateliê Pequena Eloá, que representa aí, né? Ela faz aquela chuchuzinha, aquele material. Quem tiver a oportunidade de entrar na rede social também pode entrar. Ela tá mandando aqui, parabéns à equipe, tragam vitórias e medalhas. Olha, já tem aqui uma... Vamos pra isso, vamos pra isso. É... A Lucinéia falou, sem história triste. É isso. É meio que a parada e vim embora. A Lucinéia é uma amiga minha lá do trabalho, mais conhecida como Paulinha. Vou colocar ela também pra treinar, começar a treinar. A gente estava saindo do trabalho e eu falei, vem cá, Paulinho, começa aqui e jeve direto. Ela falou, rapaz, esse negócio é legal. Rapaz, Lucinéia, você vai pra Pê também. O Kenerson, manda um salve pro Tiago Uriel, por favor. Então, Tiago Uriel, o salve tá feito pelo portal ITV9. Podcast Formando Campeões. Fazendo aqui a diferença. Junho Lira acabou de entrar, né? Hoje, boa tarde a todos. Um abraço pro meu mestre Alain Cortinha e Carlos França. O pitbull, o cachaca-grossa. Chapa, nosso menino de ouro. Quem é o menino de ouro aqui? Chapa. Ele aí, né? Garoto das Cachoeiras. O Aécio Almeida também acabou de entrar. Vai, Carlos, você é bom. E com certeza vai fazer um bom trabalho junto com sua equipe. Deus na frente sempre. O Carlos é ele, né? É tu, que é namorado e quase noivo. O Tiago, ó. Gente, o Tiago... Olha, ele emitiu, professor. Olha só, nós iniciamos o programa e o Tiago disse que era solteiro. Já chegamos aqui em 18 minutos. Ele abaixou a cabeça e disse assim, professora, eu sou comprometido. Então, assim, eu quero pedir desculpa. Ela tá na live, ela tá na live, hein? Ela entrou agora na live, né? Eu quero pedir desculpa às meninas que estavam mandando mensagem no meu direct. Ele acabou de corrigir. Galera, o Tiago é comprometido. Como é o nome dela, Tiago? Tiago, ficou feio, ó. É, ficou, né? Ele mesmo só que não tava gravando, mas tava ouvindo. Tiago, qual é o nome dela, Tiago? Aysa, Aysa. Aysa, ele merece uma pena. Se fosse eu, Aysa. Ele merece uma pena. Professor Alain, eu vou até descontrair aqui pra não pegar muito... Não perdei. Professor Alain, conte um pouco. Além desses dois, quem é os seus meninos de ouro? O senhor tem vontade, lógico. Eu acho que pelo professor Alain, ele queria levar uns 5 ou 10 ali na costa dele, mas não tem como levar todo mundo. Cita o nome deles aí, porque é bom, né? Aquele atleta que se desempenha e aí ele tá ali assistindo. Ele, poxa, o professor falou do meu nome. Então, né? Só pra lhe dizer pra ele, olha, você não foi dessa vez por causa das oportunidades, mas com certeza na próxima. Eu acho que isso é muito importante pro atleta escutar, né? É, a gente tinha um garoto agora aí que já tá com a gente acompanhando há um tempo. Ele é nosso professor também. Ele que dá aula de Muay Thai. Ele ia com a gente também viajar, mas infelizmente a gente não conseguiu, né? Há tempo, a passagem, que é o Matheus Matarazzo. Mas ele vai tá lutando em... Acho que é a Jutaí, eu acho, no interior do Amazonas. Em dezembro também. A gente não conseguiu que ele fosse pra Santa Catarina, mas a gente conseguiu uma luta pra ele no interior. E ele é o garoto mais focado, assim, no MMA, né? A gente tem o Kennedy também, tem o Taílson, tem os garotos que estão vindo. A gente tem o Romilso Budó também, que é um garoto exemplar, dedicado. Então, um dos mais esforçados que a gente tem aí. A gente tem uma saga de atletas aí, jovens, né? Do nosso projeto, que estão despontando aí. Se Deus quiser, vão tá... Tem um brando também. É, tem um brando também. Tem bons garotos aí. Se Deus quiser, vão tá se revelando aí. É, eu ouvi falar no início que a Cailane é braba. Aissa, não para de falar aqui que tá esperando ansiosa pra você chegar em casa. Você tá ferrado. Então, um recadinho pra Aissa. Se junte com a Cailane. E aí você vai fazer um trabalho excelente, porque merece peia. Professor, Academia For Fitness, é? Isso, isso é do Luiz Gustavo. Fala um pouco da academia aí, que eles são seu fã. Ele tá dizendo que o senhor manda todo mundo, só falta o senhor. Ah, o Luiz Gustavo é um cara que surgiu aí na nossa vida, né? É um cara extrovertido pra caramba e um dos grandes profissionais que a gente tem aqui em Manaus, na área da educação física. Ele que tá cuidando dos nossos atletas aí da preparação. E eu só tenho a agradecer toda a academia a ele, né? Por tá abraçando. Acho que nem todo mundo abraça garotos de projetos sociais. Então, só dele tá cedendo esse tempo dele, importante, acho que é de grande valia pra mim, pra todo o projeto, pra todos os atletas. Então, brigadão mesmo pra ele. O meu tempo é muito corrido, eu não vivo só do esporte, né? Eu até brinco, eu vivo pro esporte, eu sou motorista do transporte urbano. Então, a minha vida é muito corrida, né, professora? Tá num ônibus ali, tá naquele trânsito pesado, busão lotado, levando, transportando sonhos ali, né? Que a galera entra no ônibus, elas tão seguindo adiante a vida delas, né? Tão indo pro trabalho, tendo pra faculdade. Então, a minha vida é muito corrida. Mas assim que eu tiver um tempo, eu vou tá colando lá também, que ele é um excelente profissional, vai me deixar forte aí pras lutas. O professor Tiago tá me olhando de lado. Tá bravo, tá bravo. Tiago tá bravo. Eu falei pra ele, eu falei, olha, tu entrou, já tá todo mundo gravando. Eu avisei antes, vai cair por terra tudo que tiver oculto nesse podcast. A senhora falou, né? Eu avisei. Foi avisado. Vai servir de exemplo, né, professora? Academia for Fitness. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Vocês não sabem o quanto é importante quando o atleta recebe o patrocínio. Seja ele de uma academia de preparação física, seja ele de um dono de um suplimento. Quando vocês chegam a dar, assim, um BCAA pra um atleta desse, principalmente galera aí do projeto social, vocês estão fazendo muita diferença. Eu profetizo aqui, né, na academia for Fitness, que eles sejam muito desabençoados. Que Deus possa colocar em dobro toda a quantidade de alunos, porque é isso que eles fazem. Honrar. Quando a gente começa a ajudar uns atletas desses, devagarinho, né? E aí eles começam. Hoje eles estão aqui. Amanhã eles vão estar na TV A Crítica. Depois lá no Siqueira e eu começo a fazer a divulgação no Onda Digital. E aí o que que a gente pode esperar deles? A honra. E eles sempre carregando aqui no peito. Professor Alan me ajudou desde o início. Professor Alan com a academia for Fitness. Porque, professor, vamos falar sério. Tem muito atleta ingrato, né? É verdade. Eu sempre falo para os meninos, né? A gente tem que ter aquele espírito de gratidão, né? E não só lembrando a For Fitness, também tem a Aure Fitness, que é no município do Presidente Figueiredo, que ajudou muito a gente. Ajuda até hoje, né? A professora Aure ali é incrível pra caramba. Eu gosto muito dela. Tem também a Dona Cláudia, que ajudou no começo também, com os jovens pequenos que a gente tinha. Dona Cláudia é dona da Sky in Personality ali em Flores. Ela sempre ajudou muito a gente, né? O Ângelo, que hoje treina no Melco Galvão, que é uma realidade, né? Saiu do nosso projeto. A Dona Cláudia, que abraçou muito ele. Então, eu agradeço muito por ter essas pessoas, né? Que se tornaram um anjo na nossa vida, que sempre ajudam a gente, né? E tem outras pessoas, outros empresários. O Nadiel, do Sindicato dos Transportes. Tem uma galera que abraça a gente, que a gente fica, às vezes, até sem jeito, né? De estar por mim. Irmão, será que a gente tem esse talento todo, né? Será que a gente tem tudo isso mesmo que essa galera acredita na gente? Então, eu sempre ensino os meninos. Cara, tem que agradecer. Hoje, o João da Padaria pode não dar um apoio, mas amanhã ele vai estar ajudando. Que é difícil pra todo mundo. Hoje, a realidade do brasileiro é essa. É muito trabalho. Então, a gente tem que estar sempre agradecendo. O seu Caio, né? Do Grupo Facilite. O Caio é um empresário que cresceu comigo quando era jovem, né? E hoje, ele é um grande empresário do ramo alimentício. E todo ano, aí, ele doa tatames pro nosso projeto, né? Então, graças a Deus, aí já são cinco anos dessa parceria, dessa ajuda. De ele abraçar essa causa de estar fomentando o nosso projeto. De estar conseguindo, da gente conseguir desenvolver esse projeto com qualidade. Porque o projeto social já é difícil de se fazer. Agora, imagina se eu não tenho uma qualidade pros jovens, né? Se eu não tenho um ambiente adequado pra eles praticarem a modalidade esportiva. Então, o Grupo Facilite, ele veio também pra agregar muito mais do nosso trabalho. Então, todo ano ele entra, doa tatames pra gente. A gente consegue tirar os tatames velhos que um tem, já dá pra um outro. E assim, a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho. Então, ser grato é isso que eu falo pros meninos e tento ensinar eles, né? Dar essa continuidade de gratidão pra vida. É isso. Ela falou uma coisa interessante aqui. Ela é mulher, é academia for fitness? Ou ele é um homem? É um homem. Como é o nome dele? Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo falou assim, eu faço isso porque quando eu pedi ajuda, eu sempre recebia não na cara. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Eu, como professora de jiu-jitsu, a gente tem uma academia aqui também na Zona Norte, né? E a Jéssica Guerreiro hoje faz parte aqui do nosso trabalho também do Quinto e Mídia. E assim, ela tá com a gente também desde quando começou. A gente sempre ralou pra aparecer em algum programa. Lembra, Jéssica? A gente sempre ralou. E a gente mandava mensagem, olha aqui, olha aqui. E, mano, quando a TV Band, a TV Acrítica, alguém mandava dizer, olha, nós vamos visitar a academia de vocês. Gente, eu nem dormia de felicidade em poder falar do trabalho da nossa equipe. E podcast, então? Nossa, quando dizia professora, a senhora pode participar. Eu ficava muito feliz. Então, assim, hoje eu agradeço a Deus em primeiro lugar. Eu agradeço o coordenador do portal ITV Inove, que é o Moisés Dutra. Aqui não é os selecionados. Aqui não é só a nossa equipe. Aqui a gente tá trazendo todos os atletas que me mandam mensagem no direct. Professora, eu posso participar? Pode, deve. A porta tá aberta. Paga alguma coisa, você não paga nada. E aí, o que eu puder ajudar, eu ajudo também, porque um dia eu recebi vários não. Mas eu quero falar com o Tiago. Tiago, quem são hoje os seus patrocinadores? Ah, sim. Meus patrocinadores, a gente fez ter uma colinha antes de sair. Uma colinha, né, você? Mas, é verdade. Não se enrola de novo, né, professora? Não se enrola. Não se enrola. Eu vou até trocar a garota aqui. Ai, você tá... Tem que ser claro agora, hein? Que a listinha é grande. Professora, até antes, cortando o chapa um pouco, tem um caso, né, de dar continuidade no gratidão. Tem um vereador que abraçou a causa do Tiago quando jovem, né? O vereador Ronaldo Marcarrão, lá em Presidente Figueiredo. E o Ronaldo deu uma oportunidade pra ele trabalhar no gabinete, pra ele se desenvolver no esporte. Coisa que eu nunca vi na vida, né? Eu não tô aqui fazendo política, não tô pedindo voto, não tô falando esse tipo de coisa. Mas o tema de gratidão pra gente dar aquela continuidade foi porque, pô, o chapa era um garoto que podia estar perdido na vida, né? Podia estar fazendo besteira, podia estar saindo em blog, em portais aí, com uma outra história, né? E o Ronaldo chegou e falou, cara, eu não quero voto, eu não quero nada em troca de vocês aí. Eu quero ajudar ele de alguma forma. Eu falei, cara, a única forma que tem como ajudar ele é o senhor poder dar uma oportunidade de emprego pra ele. E o chapa, na época, falou, mestre, o que eu vou fazer que eu não sei trabalhar com política? Eu vou fazer o que no gabinete que eu não sei fazer um documento e tal? Aí o Ronaldo, cara, fica tranquilo que tu vai aprendendo com o tempo. Mas aí você vai ter tempo pro esporte. Então, eu sou muito grato ao senhor Ronaldo lá, o vereador, que abraçou essa causa, que deu esse emprego pra ele, né? Pra ele poder estar comprando a suplementação dele, pra ele poder estar vindo a Manaus treinar. Então, o senhor Ronaldo tem essa gratidão, né, chapa? De estar apoiando todos os outros patrocinadores também, claro, mas o senhor Ronaldo ali por ter abraçado essa causa, meu, muito obrigado. E é isso. Tá feliz com o teu emprego, é, Tiago? Ah, sim. Quanto tempo tá lá? Acho que tem, vai fazer um ano, ano que vem. Olha aí, já aprendeu muita coisa, né? Ah, bastante. Que honra, hein? Me documento. Além dele, quem mais te ajuda? É, pô, durante esses anos todos, né, eu consegui me destacar bastante em Figueiredo, né, através da luta. E na escola, então, eu tive vários professores, professoras, inclusive, né, que me ajudaram. Uma dessas pessoas é a própria mãe do mestre Alan. Dona Inocência Costinhas. Ela é uma grande amiga, né? Eu lembro que muitas vezes ela me dava uma palavra de motivacional lá pela parte da manhã. A gente conversava muito, ela é uma grande amiga, né, e ela foi uma das pessoas que mais acreditou em mim, né, na escola. Ela foi uma pessoa muito legal do início ao fim. Então, professora Inocência, professora... Hoje, uma professora minha que mora na Espanha, né, que era a minha pedagoga, a Mari, Maria Angiolis. Eu moro na Espanha. Foi uma das pessoas que menos eu esperava e foi a que mais ajudou. Eu lembro que eu vivia na sala dela, que eu dormia muito na escola. Ela me acordava, eu dormia, né, ela me ia na minha sala, batia no meu ombro e eu bora lá pra minha sala. E lá me dava uma suspensão, me dava uma cartada e eu ponho aqui o menos esperar me ajudar. E ela ajudou. Então, eu fico muito grato por essas duas pessoas que foram, né, essencial durante essa compra dessas passagens. Elas foram, acho, para essa chave, né. Outras pessoas foram uma da distribuidora, né, lá do município de Preto de Figueiredo, a distribuidora do Preto, né, na pessoa da dona Berenice. Dona Berenice ajudou muito. Berenice ajudou bastante. Ela é o meu amigo lá, o sobrinho dela, o Júnior também. Pessoas que, logo quando eu falei da luta, eles já abraçaram, né. O Júnior também me ajudou a passar de ano, que eu ou estudava ou treinava e ele me ajudava a fazer as tarefas. Atrasado, a gente fazia as tarefas juntas. Mas, aí, foi duas pessoas também que deram esse impulso forte aí na compra das passagens. O vereador Ronaldo, né, como o mestre Lando tinha falado, falou dele. O vereador Ronaldo, um grande amigo aí. Desde criança, eu lembro que, desde criança, ele sempre ajudou o projeto, né. Hoje vai fazer uns 14, 15 anos que a gente faz parte do projeto e ele sempre esteve conosco. Depois de adulto, né, ele pôde me ajudar, né, de uma forma melhor. E, aí, eu trabalho com ele hoje em dia no gabinete. A gente faz vários projetos junto. Fico grato pelo apoio que ele tem me dado, ele tá me sustentando, né. E, outra pessoa é a Débora, né, a Débora é uma grande amiga nossa de Presidente Figueiredo, né. Trabalha com alimentação, nos ajudou sempre. O restaurante, ó. O restaurante. É, o João Paulo, o João Paulo é um amigo nosso, o meu amigo, né, cresceu comigo desde criança. A gente treina desde criança mesmo, desde quando a gente tinha uns 10 anos de idade, a gente já treinava junto. E, hoje, ele me ajuda a vir pra Manaus, né, ele me traz toda vez que eu pretendo vir pra Manaus pra treinar. É o dono da Lagoa Cristalina, a galera que quiser conhecer lá em Presidente Figueiredo. Tá em ascensão lá, professora. Já chamou a senhora e o professor pra conhecer, fazer um treinão lá, conhecer a Lagoa. Sim, sim. A Lagoa Cristalina é um dos pontos turísticos, né, que virou lá em Presidente Figueiredo. É muito bacana lá. O time de futebol que a gente fechou até com o time de futebol. Foi, abraçaram. A gente nem acreditou. Ele falou, meu irmão, esse cara aí é bom na porrada mesmo. Falei, rapaz, é. Falei, é, então, pô, pode falar pra ele aí que a gente vai apoiar aí, que ele precisar e tal. É o Red Bull Favela, um time que tá jogando peladão aí. Abraçou a causa, né, do Thiago. E a gente só tem a agradecer, né. Uma galera do futebol ajudando a luta, né. Foi uma parada diferenciada, a gente gostou. Foi de um som, né. É, e aí o Hélio Junho, né, meu amigo Cubinho lá. A gente vem desenvolvendo trabalho há anos, né, em Presidente Figueiredo. É, e através dessa junção que ele e o Mestre Lança, a ideia que eles tiveram, né, de um projeto lá uns 12, 13 anos atrás, que era lutando pelo bem. E hoje eu sou fruto desse projeto, né. É, a gente tinha até comentado, né, mais cedo que a gente poderia, é, crescer num mundo errado. E isso é real, porque muitas pessoas que eu estudei, né, que eu conheci durante a vida lá em Presidente Figueiredo, aparece no portal, né, constantemente sendo preso e tudo mais. E aí eu pude mostrar diferente, né, por ser de família humilde, é, mãe solteira, não queria, né, levar esse desprezo pra minha família. Então, hoje eu posso ser um espelho pra muitos jovens que, que hoje em dia estão se espelhando, né, estão começando nesse projeto. Então, esse, esse ramo da luta é disputado. A gente, é, a gente costuma até falar que a gente escolheu a profissão de louco, né. A mais difícil. A mais difícil. Tem hora que a gente tava na porrada, o Mestre Lança, a gente tava treinando lá. Aí eu peguei umas sequências, eu falei, cara, eu vou desistir pra fazer faculdade. Isso aqui é coisa de doida. Então, a gente escolheu e, através do esporte, a gente tá mudando muitas vidas, né. Mudou a minha, a gente, hoje em dia, a gente consegue mudar a vida de outro jovem, né. E essa luta, ela tem um, um símbolo muito importante, né, na minha vida, porque, primeira vez que a gente vai tá fazendo uma luta fora, então, vai tá sendo um negócio bem grande aí na, na minha vida, na minha carreira profissional. E essas pessoas aqui que eu comentei, falei o nome, são as, estão sendo as peças fundamentais, né, pra esse sonho virar realidade. É, minha família também, hoje eu sou pai de família, tenho um filho, né. Vai fazer um ano esse mês, dia 24, a gente, eu e minha esposa aí, é, não pretendíamos ser pai, né, mas fomos pai. Pai, e isso não atrasou em nada, só fortaleceu, porque, cara, ter um filho não me motivou mais ainda, né, a fazer o que eu faço hoje. Então, assim, antes eu fazia um pouco mais sem vontade, hoje eu faço com muita mais vontade, né, porque, pô, filho pra criar, eu quero que ele, ele tenha um pai, né, lá em Figueiredo é uma terra pequena. E aí eu pensei assim, pô, como é que o meu, como é que eu quero que o meu filho, é, seja, me ver, né, futuramente. Então, pô, é muito bacana pensar dessa forma, pensei dessa forma, né, que futuramente eu quero que o meu filho ande na rua. E o cara falava assim, pô, esse aqui é o filho do, do chapa, do Thiago, né, isso aí é da hora. Então, é uma coisa que eu falei, cara, eu quero ficar muito grande aqui no meu município, é, pro meu filho ter essa oportunidade, né, de todo mundo chegar, cumprimentar meu filho, cumprimentar minha família. E aí a gente poderia abrir muito mais porta, né, e através dessa luta, desse projeto, uma coisa que, eu acho que Deus já tinha planejado tudo, né, o Mestralã, o Cubinho, fizeram um projeto e a gente leva o projeto pra frente e consegue, né. Apoio pro outro jovem, e a gente possamos ter espelho público que estão vindo ainda. Quem é a mãe do teu filho? É a Aysson. Então, gente, nós vamos entrar no comercial, nós iniciamos aqui o programa informando que o Thiago era solteiro. Em seguida, com 20 minutos de programa, ele falou que ele tinha namorada. E chegamos ao 37 minutos, ele dizendo que era casado ter um filho. Logo, logo, voltaremos com mais informações pra vocês. E a história continua. Legenda Adriana Zanotto E a história continua com o serviço permanente de limpeza na orla da Manaus Moderna e nos igarapés da cidade. Com o uso de balsas e botes, já foram retiradas toneladas de resíduos, proporcionando um ambiente mais limpo. São atitudes como essa que fazem a diferença. A Prefeitura segue cuidando da preservação do meio ambiente e do bem-estar da população. É o trabalho da Prefeitura. Prefeitura de Manaus. Jornalismo técnico e de qualidade. A informação com opinião e credibilidade. Os fatos que são notícia na Amazônia, no Brasil e no mundo. Em um só lugar. A melhor estrutura. E profissionais comprometidos com a informação. Portal ITV em 9. O mais novo portal de notícias da região norte. De Manaus para o mundo. As principais informações de Manaus, da Amazônia, do Brasil e do mundo. Você fica por dentro, acessando o blog do Moisés Dutra. Política, economia, dia a dia, polícia, entretenimento e muito mais. Você sempre bem informado. Informação com opinião e credibilidade. Você encontra aqui. Junte-se a mais de um milhão de usuários que ficam por dentro de tudo, todos os dias. Acesse www.blogdomoisésdutra.com E também nos siga nas redes sociais. Blog do Moisés Dutra. Informação com opinião e credibilidade. Todo programa, podcast aqui, todo programa, todo podcast formando campeões, ele suprime. E aí, a nossa surpresa maior, só fazendo um resumo da primeira etapa aqui. Iniciamos com o Tiago, dizendo que era o professor. Depois de 17 minutos, entra a Ayssa e aí ele diz, professora, eu quero me corrigir, eu tenho namorada. E com 37 minutos de programa, ele diz que é casado e tem um filho. E ele quer dar um bom exemplo para o filho quando ele estiver andando pelo centro da cidade de Figueiredo. Então, Tiago, o esporte, ele muda mesmo. E ele vai mudar muito mais. Agora, vamos descobrir a história do Carlos, né? O Carlos está quietinho. O Carlos disse que estava só namorando. Eu espero que no final ele não diga que é casado. Mas vamos lá. Carlos, fala dos teus patrocinadores. Bom, meus patrocinadores, graças a Deus, aí hoje em dia eu tenho... Sem áudio, tá bom o som, show? O áudio tá bom, galera? Fala aí, Tati. Oi, oi, oi. Bom, meus patrocinadores hoje são do meu corte de cabelo, que fazem parte de... Já tem 10 anos comigo praticamente, que é o Silas Barbearia. A ForFit, que está aqui comigo agora, né? TopFit também, que é a parte da suplementação. E o responsável pela passagem, que está me ajudando aí, é da CP Contabilidade, Cicero Pedro. Já, desde já, anunciando para todos aí, quem precisar de trabalhos com contabilidade, é de confiança, tá? E também eu tenho que... Deixa eu ver o restante. Nadiel, Felipe, que são o pessoal da empresa que nos ajudam aí. E, pô, só um agradecimento de coração a todos, tá? Pô, estarem ajudando e acreditando também no nosso sonho. Só esses mesmo? Sim. Tu trabalha, Carlos? Sim, eu sou cobrador de ônibus. Fala mais perto aí do... Sou cobrador de ônibus. Sem som, tá dizendo que tá sem som. Oi, oi. O do Carlos. Oi, dois. Voltou? Fala aí. Bom, trabalho no transporte coletivo também, né? Só que na parte da... Sou cobrador de ônibus, né? E, através disso, a gente já conseguiu as primeiras ajudas também, que foram com o nosso amigo Nadiel aí, que tá sempre nos apoiando e dando esse suporte aí, quando a gente precisa de alguma coisa pra... Tipo, a gente vai lutar, ele vai lá e consegue desenrolar isso pra gente, pra gente não ter falta na empresa e nem se prejudicar. Então, ele tá aí nessa parte, junto com o Felipe também. Eu queria só que tu repetisse os patrocinadores, porque eu acho que tava sem som, né? Pra falar um pouco, quem te ajuda, né? Eu acho que nesse momento a gente tem que sim falar das pessoas. Esse senhor é barbearia, professor. É um cara que já ajuda a gente há muitos anos aqui na comunidade, né? Quando a gente chegou na comunidade, ali era uma zona muito forte de... Ele cortava o cabelo de bicicleta antes. Ele ia cortar o cabelo de bicicleta, olha a história do cara. A história dele é sinistra e hoje em dia é um dos melhores que mais ajudam a gente ali, mais apoia o atleta ali no nosso bairro. Academia For Fitness, o som do Carlos, tá bom? Tão dizendo que tá baixo. Tá bom o som do Carlos? Continua aí, Carlos. Bom, é, como eu falei, CP Contabilidade é o Cicero Pedro, né? Grande amigo e tio da minha namorada também. Ele que tá me fortalecendo com a passagem aí e é responsável por eu estar indo e representar o nosso estado lá e a nossa equipe, né? Tem o Silônia Barbearia que faz parte aí dos meus cortes de cabelo, pra deixar o cabelo na régua aí é com ele mesmo. O cara é sinistro. Nadiel, Felipe, que tão aí também do pessoal do sindicato, né? Então, pô, só agradecer For Fitness também, tá ajudando muito, um trabalho excelente aí pra preparação física com atletas e a Top Fit aí que é a parte da suplementação, né? A parte da suplementação pra gente é muito essencial, então, pô, quem precisar, mano, Top Fit aí eu recomendo muito. O Mauro Junho, tamo junto, chapa, meu irmão. Quem é o Mauro Junho? É o Mauro Junho é o que me ajudava na escola, né? Ajudava nas tarefas. Nas tarefas, né, que me enrolava, né? Carlos, quanto tempo de namoro? Quatro anos. Já tá bom de noivar, né? Tá quase. Fazer cinco já? Filho não tem? Não, ainda não. Nada, nada oculto aí. Ó, se aparecer alguma menina aí escondida, se manifesta agora, porque o Carlos tem quatro anos de casado, fiel, atleta, né, trabalhador. Faixa preta. Faixa preta. E o trabalho aqui, conta pra nós um pouco sobre o trabalho aqui em Manaus. Pô, meu trabalho é, graças a Deus, é da onde eu tiro a renda pra casa, então, é onde me fortalece muito, né? Me ajuda tanto pra tá lutando, quanto pra manter a minha casa, né? Então, só eu trabalho lá e é assim, eu vou desenrolando tudo com a minha mãe, né? Minha mãe mora comigo e tem meus sobrinhos também. Hoje em dia, graças a Deus, tem o meu sobrinho Ângelo aqui, já vive com a luta, então com ele já não me preocupo tanto nessa parte de se manter, né? Porque, graças a Deus, ele tem as ajudas deles e ele consegue se desenvolver muito bem fisicamente e alimentação, então com ele eu não me preocupo tanto. Mas em casa... O trabalho é junto com o senhor? É, na mesma empresa, né? Na mesma empresa, né? Na Vega Manaus, transporte. E o trabalho de luta? É, o trabalho de luta aqui é um projeto social, a gente dá aulas gratuitas. Juntos também? Juntos também. Ah, tá. A Vega, ela abraçou a gente, né? Abraçou a gente. Junto com o Sindicato dos Transportes, eles dão a oportunidade para a gente trabalhar também com a modalidade esportiva e desenvolver o nosso trabalho, né? E ainda abre porta para outros jovens do nosso projeto, dando emprego, né? Gerando, assim, oportunidade para os jovens do nosso projeto. Marcos. Carlos. 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 Fala um pouco da família. Minha família, eu venho de família humilde, né? Então, sempre foi bem difícil. Antigamente, minha mãe falava para me parar que você chegava machucada e tal. E falava que não era para mim esporte. Então, provei para ela que foi diferente, né? Consegui me desenvolver, evoluir. E hoje em dia sou faixa preta, né? Eu acho que quando eu era de faixa azul para faixa roxa, eu abri um projeto lá no bairro, abri um projeto, um projeto social, e comecei a fazer um trabalho com a criançada. Então, dali foi a partir daquele momento que ela passou a acreditar, né? No meu trabalho e ver que estava fluindo, né? É, ao contrário da história do Tiago, nós acabamos de receber aqui uma informação. O Carlos, ele já é casado. O treino passa 10 minutos e ela liga brigando com ele. Ele fala, pô, Luiz, vai demorar muito, minha mulher está brigando comigo. Gente, é verdade. Carlos está casado ou está namorando durante 4 anos? Está complicado aqui, hein? Namorando, namorando. Namorando, então, o Cailani. Cailani, o Carlos disse que é somente namorado, nada mais além disso, né? Quando eu fechar os 5 anos, aí, Carlos. Então, eu quero um convite, tá? Trabalhando para isso aí. Eu quero um convite aí para esse futuro casamento, noivado. Quero estar presente, né? Ao contrário do Tiago, que me enganou, mas o Carlos vai me convidar, né? Carlos, é assim, é muito gratificante a gente ir adiante, né? Às vezes, a família não acredita. Contar um pouquinho aqui para vocês no caso. Às vezes, a família não entende muito o nosso chamado. Sim, é verdade. Eu fui funcionária pública, minha mãe sempre trabalhou com isso durante 13 anos. E eu larguei tudo. Eu larguei tudo, um salário top demais para abraçar a academia de jiu-jitsu. E eu nunca imaginei faixa branca, azul, roxa, marrom, cheguei a preta e tal. E aí, a minha mãe disse assim, um dia a minha mãe falou assim, eu acho que tu não está normal. Tu está deixando de ser uma funcionária pública para te fazer um trabalho de um jiu-jitsu. E hoje, eu faço parte aí da equipe da CEDEL, né? A equipe do secretário Jorge Elias ali como supervisora da CEDEL. E eu acredito que o nosso chamado, só Deus sabe. Então, assim, as pessoas que você está ajudando, com certeza você vai ter um retorno dobrado. Porque, no fundo, no fundo, você fala da sua família. Verdade. Da sua mãe, né? E eu tenho certeza que a porta vai abrir para cada um de vocês. Que vocês vão conseguir, sim, ir muito além. Também. Como é que está a tua preparação? Está confiante? Como é que é? A preparação física está sendo das melhores, né? O Luiz Gustavo está pegando pesado com a gente. E, justamente, preparando a gente para o que vem pela frente. Então, pô, estou me sentindo muito bem. E, se Deus quiser, vamos trazer esse cinturão para casa aí. Então, dia 4 de dezembro. Na verdade, eu viajo dia 14, né? Porque eu já vou mais próximo do evento. Como é o GP de luta livre, eu já não preciso estar lá para perca de peso, essas coisas. O Thiago já precisa perder peso, então ele já tem que estar por lá. E para não se atrapalhar na viagem. O evento é que dia? Dia 16. Como é que eu faço para assistir? Agora, eu acho que vai ser televisionado, né? É, eles estão fechando o contrato com a televisão lá do local, né? E, com certeza, vai ter também pelo YouTube, transmissão tudo, pelo Instagram. Eles vão estar divulgando, né? É um evento bem grande lá do Sul, né? Já é bem conhecido. O nome é Box Killer, né? Então, além... Uma marca de roupa também. O evento e o Instagram são mesmo. Uma marca de roupa, ele se deu para a gente. Então, pô, desde já... É, então, no caso, o Thiago vai dia 4 de dezembro. Isso. O professor Alain... Vamos dia 14. Dia 14 com o Carlos, dia 14. E o evento é dia 16 de dezembro. Ainda vão divulgar, né? Isso. Por onde nós vamos assistir. Então, vamos lá. Chegou o momento mais especial. É o momento do apelo. E aí, eu queria que o Thiago olhasse para essa câmera, né? E falasse, pedisse mesmo, entendeu? O que é que você está precisando nesse momento? Imagina que tem várias pessoas assistindo. Depois, nós vamos estar levando o link a vários empresários, a várias pessoas. E essa é a tua oportunidade, antes de viajar. Sim, claro. Bom, eu viajo dia 4 de dezembro, né? Dia 4 é o dia que eu faço um aniversário, né? Vou estar fazendo 22 anos. E eu viajo para manter o meu preparamento fisicular. Eu vou ter um treino bem forte, né? Tem a questão do clima também. E assim, por conta da alimentação, né? Perca de peso. Vai ter que ser uma alimentação bem rígida, né? Por conta do meu corte de peso. E aí, a gente correu muito atrás, né? Da questão da passagem e, né? A gente está precisando de uma ajuda agora do custo da alimentação, né? Da questão de transporte também. São quase 20 dias, creio eu, que vou ficar lá. Então, é muito gasto, né? A atleta gasta muito. Então, nesse momento, a gente estava precisando dessa apoio, dessa ajuda, né? Para a gente, para me manter lá durante esse período, né? A minha ida. Então, quem puder ajudar, fico à disposição. O mestre Alain pode entrar em contato com ele ou com o Portal E também. Então, peço a vocês que quem tiver esse apoio, essa vontade de ajudar, buscar ajudar e realizar esse sonho que a gente está promovendo, eu desde agradeço. Fico à disposição. É isso aí, o Carlos. Olha para cá, Carlos. E aí, fala, né? O que você está precisando antes de viajar. Cara, graças a Deus, a gente conseguiu bastante coisa, né? Mas, mesmo assim, querendo ou não, sempre falta um pouquinho a mais, né? Que é para a gente ter certeza de que vai, vai, vai bem e vai voltar bem, né? Então, em questão dessa parte da alimentação, como o Chapo falou, é bem essencial para a gente. Porque a gente focou bastante na passagem, então, que era praticamente no momento mais importante, né? E, graças a Deus, a gente conseguiu. Mas, com as demais coisas, quem quiser ajudar a gente, pode entrar em contato, tanto pelo direct ou WhatsApp, alguma coisa, ou pode entrar em contato também com o Mestre Alain. E ele vai passar para a gente, com certeza, sempre ele está aí, nos ajudando nessa parte financeira. É com ele mesmo, que ele cobra bastante a gente com isso e com a organização também. Então, pô, quem quiser ajudar, cara, pode ter certeza que a gente vai agradecer de coração. E até divulgar a marca, né, Carlos? Com certeza, grandes, pequenas empresas, quiser ajudar, estamos juntos e só chamar a gente no direct. Tá, eu quero que o professor Alain olhe para ali, agradeça os patrocinadores, agradecer as pessoas que têm lhe ajudado, fale o que está precisando, esse é o momento, essa é a hora. Ah, professora, agradecer primeiro a Deus, né? Sem ele a gente não é nada, agradecer o portal, agradecer a senhora, agradecer a todas as pessoas que ajudam a gente de alguma forma. Meus parceiros do meu trabalho, o pessoal do sindicato, meus parceiros da estação, 450, minhas parceiras, a Suzy, todo mundo que está trabalhando ali comigo, né? A Paulinha, Nadiel, Felipe, a minha esposa querida, tenho 16 anos de casado, sou louco e apaixonado pela minha esposa, acredita loucamente no meu sonho, sei que isso vai dar certo. Tudo isso aqui é muito legal, é muito importante, né? Mas as medalhas, elas são o ônus do nosso trabalho, as conquistas, e eu sempre falo isso para os meninos, mas a gente não tem que deixar o outro lado ser esquecido, né? A gente tem que treinar, a gente tem que se dedicar, mas a gente não pode esquecer que a gente também tem um lado ser humano, né? De ser um bom cidadão, de ser uma boa pessoa, de ser reflexo dos nossos atos, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente prega, né? Então a gente não pode esquecer isso, eu tento falar para os meninos que eles têm que saber se portar, tanto no tatame como na vida também. E, cara, como a gente começou a falar, o lance da gratidão, eu quero finalizar isso, ser grato a todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho, acreditam no nosso sonho e que apoiam a gente verdadeiramente, né? Muito obrigado, de coração, nossa equipe Astra Fightin está sempre de portas abertas para quem quiser treinar, para quem quiser praticar o Senk Mono, a nossa luta livre esportiva, e também praticar o MMA. Muito obrigado mesmo e é isso. A Hortência entrou aqui já, né? A Hortência está dando aí uma boa luta para vocês, família é tudo. e eu queria que o Tiago falasse agora uma declaração para a Ayssa, que está te assistindo agora. Bem aqui, ó. Já ensinei, já ensinei, né? Ensinei. Ele acabou de ensinar. Eu e a Ayssa, a gente se conhece. Eu não quero história, não. Eu quero uma declaração. Não se enrola mais. Não se enrola mais. Ela está te olhando aqui, faça uma declaração para ela. Meu amor, eu te amo, né? Esses três anos, vai ser quatro anos no que vem. A gente se ama, a gente tem um fruto lindo, o Tiago Uriel. E só quero dizer que eu te amo muito. Você é uma peça fundamental, me ajuda em tudo. E sem você, eu acho que esse sonho não estava se tornando a realidade. Te amo de verdade. Você e o nosso filho, o Tiago. Aí! E Ayssa, se eu fosse... Se eu fosse você, Ayssa, durante quatro anos com esse homem, mas ele ia pegar uma peia muito bonita, ó. Pra quando ele entrasse em qualquer lugar, ele ia dizer que ele era casado. Professor, eu ensino, não, eu sou o professor. Tô direcionado. O professor aqui, ó, falou de família, entendeu? E olha que no meu estúdio não tem nem quase mulher, hein? É isso aí. E agora, o Carlos... Rapaz, eu tô cabreiro com a história do Tiago, ó. Vai servir de acento pros outros. O Carlos... Atletas, por favor, quando vieram aqui. Agora o Carlos vai te ensinar como é que faz uma declaração pra Cailana. Vai. Não é forte, não, muito isso aí. Mas ela sabe. Eu sei, o Jujiteiro tem isso. Ela sabe. O meu marido, ele é todo assim, ó, todo durão, militar. Mano, sem ferro, bora, diga logo dez vezes que a minha alma e acabou. Isso não é tão forte, né? Vai ser agora. O podcast, formando campeões pelo Portal 89, ele faz mudança, mudança de vida totalmente. O cara chega aqui bravo, grosso, ele sai aqui apaixonado, mano. Eu falei. Eu avancei. Ou vai sair solteiro, né? Eu não sei não, mas ele se comportou. Eu tô preocupada com a situação do Tiago, que tá perto dele viajar. Tu tem o quê? Quantos dias até quatro de dezembro pra te mudar a história? Tá nervoso o bicho aí que tá suando. É, chapa. A casa caiu, chapa. Vai. Então, cara, ela sabe o quanto eu amo, né? O quanto eu amo ela, né? Então, não preciso falar muito, nem contar a história. Porque durante todo esse tempo aí, ela sempre me apoiou. Às vezes briga, dá confusão por causa do horário, mas por causa de tempo também. Mas ela sabe o quanto que eu amo ela. É isso aí. Eu quero agradecer aqui ao governo do estado do Amazonas, governador Wilson Lima, que tá fazendo um excelente trabalho, principalmente pela secretaria CEDEL, secretário Jorge Oliveira, que tem valorizado vários atletas. Hoje, a secretaria, ela tá dando aí o esporte estadual, que é o Bolsa Atleta, pra alto rendimento. O que é um alto rendimento? É aqueles atletas que eles viajam, sobem no pódio, não devem à justiça, faz tudo direitinho. Hoje, eu faço parte do Bolsa Estadual, alto rendimento. A Jéssica Guerreiro faz parte do alto rendimento, como outros atletas também. Nós ganhamos mil reais por mês, apenas pra lutar e representar o nosso estado do Amazonas. Professora, como é que eu posso fazer parte do Bolsa Esporte Estadual, alto rendimento? Chama no direct, se a gente dá todas as orientações. Ano que vem, tá abrindo mais vagas e você pode fazer parte também. É o governo do estado do Amazonas fazendo diferença no esporte do Amazonas. Quero agradecer aqui também o Portal ITV Inove, Moisés Dutra. Se você ainda não acompanha, tá tendo as notícias aí diariamente, até à noite, né, do que tá acontecendo na nossa cidade. Se você tem uma matéria muito importante e quer também que vá ao ar, mande pra nós. O Portal ITV Inove, ele tá fazendo muita diferença no seu trabalho. Foi lançado aqui o programa Ela Por Elas. Terça-feira, às 15 horas, nós divulgamos aqui. Nós estamos indo até a sua empresa, até a sua casa. Nós vamos contar a sua história. Programa Ela Por Elas. Toda terça-feira, às 15 horas, aonde tá tendo diferencial. Foi lançado aí, através da orientação do nosso coordenador, Moisés Dutra, uma festa de 15 anos. Pra quem não teve o aniversário de 15 anos e fez 15 anos no ano de 2023, você vai ganhar aí uma festa de 15 anos em dezembro. Professora, como é que eu faço pra participar? Vai lá no Portal ITV Inove, na rede social, que tem toda a orientação, toda. E aí você pode participar. Quero agradecer aqui a equipe Astra Fight Team. Agradecer a equipe de Santa Catarina, que está sendo bem representado aqui no Amazonas, Figueiredo. Dizer que quando tiver aí um evento em Presidente Figueiredo, com certeza, eu acredito que o Portal ITV Inove vai querer tá cobrindo. Porque vai acompanhar agora o trabalho de vocês. Professor Robers, professora Valês, que eu gostei muito. Quero agradecer aqui ao professor Alain, pelo excelente trabalho. Chapa, você tá na chapa hoje. Agradecer aí o vereador, né, Ronaldo, né? Isso. Que ajudou aí o chapa e aguente firme, porque hoje ele vai tá na chapa. Hoje a declaração. Aissa, minha filha, já sou sua fã, porque você vai colocar ele no ex. Cailane, um abraço. Cailane apareceu agora. A Cailane apareceu, né? Aissa, vocês são demais. Parabéns. Aissa, você é demais. Vai dar, vai colocar o chapa ali na chapa. Quebra a ele. E dizer pra vocês, compartilha, marque aqui a professora Valês Cacastro, marca o Portal ITV Inove. Quero também, eu jamais ia deixar de finalizar, informando a importância do vídeo de vocês na rede social. Hoje, o King Media, ele tem feito um excelente trabalho. O King Media, ele vai até você, ele grava os momentos principais da sua luta. Então, se você ainda não tem a oportunidade, né? De ter um vídeo gravado com excelência, vai lá. Segue agora a página do King, K-I-N-G, King Media. E veja os melhores atletas estão lá. E você também pode ser o melhor atleta. Desejo aí um final de semana abençoado pra vocês. E vamos que vamos. Terça-feira, o nosso encontro às 15 horas. e sexta-feira, o nosso podcast com muitos convidados especiais pra você. E sexta-feira, o nosso encontro às 15 horas. A Prefeitura continua com serviço permanente de limpeza na orla da Manaus Moderna e nos igarapés da cidade. Com o uso de balsas e botes, já foram retiradas toneladas de resíduos, proporcionando um ambiente mais limpo. São atitudes como essa que fazem a diferença. A Prefeitura segue cuidando da preservação do meio ambiente e do bem-estar da população. É trabalho da Prefeitura. Prefeitura de Manaus. Jornalismo técnico e de qualidade. A informação com opinião e credibilidade. Os fatos que são notícia na Amazônia, no Brasil e no mundo. Em um só lugar. A melhor estrutura. E profissionais comprometidos com a informação. Portal ITV em 9. O mais novo portal de notícias da região norte. De Manaus para o mundo. As principais informações de Manaus. Da Amazônia. Do Brasil e do mundo. Você fica por dentro. Acessando o blog do Moisés Dutra. Política. Economia. Dia a dia. Polícia. Entretenimento. E muito mais. Você sempre bem informado. Informação com opinião e credibilidade. Você encontra aqui. Junte-se a mais de um milhão de usuários. Que ficam por dentro de tudo. Todos os dias. Acesse. www.blogdomoisésdutra.com E também nos siga nas redes sociais. Blog do Moisés Dutra. Informação com opinião e credibilidade. E também nos siga nas redes sociais.